Fala galera, aqui é o Guilherme Spilak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e nessa terça-feira eu mostro o mais recente lançamento da Deep Trip Pedals, o Onça Pintada. Se liga! O Onça Pintada é um projeto do Domenegoso e foi introduzido pela Deep Trip Pedals no ano de 2021 e ele inaugura uma linha nova na Deep Trip com a ideia de ser mais Custom Shop. Os pedais são montados à mão pelo próprio Du e eles têm componentes New Old Stock, né? Significa que são componentes novos, porém fabricados nos idos de antigamente da onde vêm as inspirações para os pedais da Deep Trip e coincidentemente as inspirações para o som que eu faço e que vocês ouvem aqui no meu canal. No caso do Onça Pintada, esses componentes são dois transistores de Germanium MP26A produzidos na antiga, ou não antiga assim, União Soviética, no período de 1979 até 1986. Esse pedal tem dois desses transistores, sendo que um deles faz uma função muito similar ao do Dallas Rangemaster, que é um Turbo Booster clássico, né? Que é da onde o Du tirou, inclusive a inspiração para desenvolver o Onça Pintada. E o outro adiciona um pouco mais de distorção ao sinal, criando aí, por fim, o som desse pedal que tem esses pés fincados lá na sonoridade do Turbo Booster dos anos 60 e 70, mas também é mais maleável, trabalha melhor com amplificadores, mesmo sem a saturação do Power, né? E permite a você mais configurações e mais usos diferentes. Tanto que na carta que acompanha o pedal, o Du diz que ele serve desde um Overdrive até um Fuzz. E por que isso? Porque além dele ter esse casamento bem resolvido entre os transistores, ele tem um controle chamado Foco, onde você vai cortando os graves, é como se ele fosse um Low Filter. Então quando ele está zerado, você tem aquele grave borradão bem característico dos pedais de Fuzz, e conforme você vai subindo, né? Você vai chegando nessa tonalidade mais Overdrive, até a ideia de, de fato, o Turbo Booster, com aqueles médios agudos e agudos bem pronunciados, né? E é bem interessante, porque no final desse controle de foco, parece que você ligou um pedal de Y e deixou ele estacionado aberto. O outro controle que esse pedal tem é o volume, né? E ele tem muita saída, é um absurdo. Para ele ser menos reativo, eu diria que a gente alinha o Knob aqui na letra E do volume, aí fica mais ou menos no nível da guitarra, e ele tem muito gás daqui em diante, o que vai ajudar a saturar os mais diversos tipos de pré-amplificador. E para começar os exemplos desse vídeo, eu vou mostrar os controles, né? Eu nivelei, então vocês vão ouvir primeiro o foco trabalhando com o volume próximo ao 0 dB, e aqui eu vou estar nessa ideia de um volume transparente, né? Para que, de fato, o pedal não interaja tanto, criando uma saturação do pré do meu Fender Basement, que é o amplificador que eu vou usar nesse exemplo. Porém, depois eu vou, de fato, abrir o volume, né? E vocês vão poder ouvir o quanto ele vai saturar o pré do Basement. E nesse momento, eu vou deixar um áudio com volume sem normalizar. Então vocês vão ouvir o quão baixo estava o ampli, e como ficou alto, né? Que vai ser, de novo, o 0 dB. Para esse exemplo, eu vou usar a minha Fender Stratocaster Standard Made in Mexico 2011, que está com os picapes da Fullertone e cordas Kurt Mungan 10,5-48. Dá uma ouvida no que esses controles são capazes de fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Obviamente eu vou usar o meu Weber MES 200 para segurar esse som, porque não dá para conviver com o ampli de 70 watts numa 4 de 12, que é a minha Marshall 1960 no 10, né? Então vou passar o onça no basement, o basement no atenuador, o atenuador na caixa e para esse exemplo eu vou usar a minha Gibson Les Paul Traditional, que está com a elétrica com os potes da Vintage Spire Pickups e com dois pickups da Fullerton, são os Tennessee 59. Dá uma ouvida, que sonzeira que ficou o onça pintado empurrando o basement. Música 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 Quando você adquire um onça pintado, você recebe uma caixa como essa da Deep Trip Pedals e dentro dessa caixa, além do pedal, vem todos esses itens que vocês estão vendo aí nos inserts, né? Alguns adesivos, bottoms, palhetas, né? O próprio pedal nesse bagzinho bem simpático. Enfim, e para continuar os exemplos, né? Depois de ver todos os itens que acompanham o onça pintada, eu vou ligá-lo no meu Marshall JC 1800, vou passar ele pelo Weber para poder abrir um pouco mais o volume e ter também a saturação do Power, já que a minha busca é pelo som mais vintage, né? Eu quero essa textura do Power somada ao Turbo Booster e eu vou usar a minha Dunamis Les Paul inspirada no modelo de 54, que está com os pickups Fullerton e Vintage. E com as cordas 10,5-48 da Kurt Mangan. Se liga! Música 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 Uma ideia muito agradável aos ouvidos contida no projeto do Onça Pintada é a amplificação assimétrica do sinal repleta de harmônicos pares. E por que isso é agradável aos ouvidos? Porque os harmônicos pares são dos sons que combinam melhor com as notas fundamentais, né? Como a quinta, a oitava e assim por diante. E além desses harmônicos pares que vão deixar o som mais completo e mais harmonioso, você sente que o pedal tem sim um agudo, afinal de contas ele tem a ideia de ser um Turbo Booster, mas ele não é incômodo, né? Não é aquele som estridente que arde aos ouvidos. Isso é reflexo desse reforço nos melhores harmônicos para o som da sua guitarra. Uma curiosidade a respeito do Dallas Brandmaster é que ele foi usado por vários guitarristas e vários deles no Voxa C30, como o Brian May, como o Rory Gallagher. E como eu tenho um Voxa C30, eu não poderia deixar passar um exemplo combinando o Onça Pintada nesse amplificador clássico. E nesse momento eu vou usar minha Fender Telecaster Reixo 62 por ser uma guitarra de single, que se assemelha à Red Special, de certa forma, que também era uma guitarra de single. E também a extrato do Rory Gallagher. Não é a mesma coisa, mas tem ali a textura, né? Então, buscando essas referências aí, Brian May e Rory Gallagher, eu vou passar uma guitarra de single no Onça Pintada e ele vai empurrar o canal normal do meu Voxa C30, uma vez que os Vox clássicos só tinham esse canal com o botão de volume e com a chave do Bright. Então, eu vou acionar o Bright, abrir o volume para ele dar uma saturada e vou empurrar o resto da distorção com o Onça e a gente vai vendo o que vai dar. Se liga! 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 Amém. E aí galera, o que vocês acharam dos sons que o Onça Pintada é capaz de fazer? Eu fiquei impressionadíssimo com esse pedal desde a primeira vez que eu toquei com ele, que foi inclusive lá na Dunamis, o Lienio, que também trabalha na Deep Trip, passou lá certa vez para fazer uns takes nas gravações e levou tanto o Page Bender, que vocês já viram o review aqui no canal, quanto um Onça Pintada. E eu gostei tanto do pedal, que imediatamente eu mandei uma mensagem para o Dume Negoso e falei, cara, se você tiver um aí, você para que eu quero, se você não tiver, me põe na lista do próximo lote, porque eu não posso ficar sem esse pedal, ele é legal demais. E deu certo, eu aproveitei o segundo lote e adquiri o meu Onça Pintada, que é esse pedal que vocês estão ouvindo aqui hoje. Então parabéns aí ao Du pelo projeto, pela execução, o pedal é sensacional, eu fiquei muito feliz com os resultados aqui nos meus amplificadores, já tinha ficado muito empolgado com os resultados na Dunamis e hoje foi a prova de que o pedal é legal demais. Então é isso aí galera, muito obrigado a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham curtido os sons que o Onça Pintada produziu aqui no meu equipamento. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos, manda para os seus amigos também, vamos espalhar esse conteúdo aí pela internet. Eu busco aqui nesse canal trazer sempre um papo relevante aí para nós guitarristas, para que a gente possa aprender mais, se desenvolver mais, conhecer mais coisas, pesquisar a respeito de musicalidade, timbres e tudo mais. Bom galera, então é isso aí, a gente se vê na próxima terça e antes de eu me despedir, eu me lembro que vocês vão fazer uma pergunta nos comentários, que até então não foi respondida nos exemplos que já aconteceram, O que é? O Onça Pintada vai bem com outros pedais, ele serve também como um boost em um pedalboard. E como essa pergunta já estava respondida na minha cabeça, porque eu conheci o Onça Pintada numa situação onde eu adicionei ele ao meu pedalboard, eu acabei não captando esse exemplo, mas eu vou deixar aqui vocês com um vídeo gravado lá na Dunamis, onde eu uso o Onça empurrando o meu 2203 Brick, que é o pedal desenvolvido em parceria com a Utopia FX, que reproduz ou busca reproduzir o som do meu Marshall JCM-800-2203. Então ouçam aí esse último exemplo, se você ainda não viu esse vídeo, agora você vai ver, vai ouvir aí um pouquinho do Onça Pintada trabalhando em parceria com o meu board, onde vai estar ligado o 2203 Brick, o Analog Delay Mini, o Reverb, enfim. Então a gente se vê na semana que vem, aproveite o último exemplo e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí